Hoje, o coração bate no ritmo do brasileirão. A briga é pelas primeiras posições, Palmeiras e Internacional. No campo, Dudu, Veiga e companhia vão pra cima do Colorado. Na arquibancada, uma avalanche verde prepara a festa. Hoje, quatro da tarde, é a última rodada do primeiro turno. É jogaço que não dá pra piscar. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Itaipapa, 100% cerveja, da mais refrescante e a mais marcante. Vivo, traz seu chip para a melhor rede móvel do Brasil. Itaú, feito com você. Amazon.com.br, baixe o app e aproveite. Sporting Bet. Quer valer? Mais um Sporting Bet aí. Chevrolet Onix, o carro mais econômico do Brasil. E Buscopan, dor na barriga, vai de Buscopan.